3, 2, 1, fala seus Indiana Jones de Cristo, eu sou o João Arruda, eu sou o João Marcon, e esse aqui é o MJCast, mais um, pra glória, ah moleque, você tá feliz hoje, mano, tô quase tendo um treco, e as pernas tão tremendo ou não? Tá tudo tremendo, rapaz, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que hoje aí é um marco pro MJCast, a gente tá muito feliz aqui, vocês já sabem quem tá aqui, vocês viram na descrição, viram na thumb, mas a gente tá né, João, desafio pra gente aí, mas vamos pra cima que vai dar certo, se Deus quiser. Vai ser top, tô quase... O Pablo vai trazer os remédinhos pra não aguentar até o final, mas vamos lá. Vamos lá, então se você é novo aqui, chegou pelo nosso convidado, já se inscreve aqui no canal, tem um botão, se tiver vermelho é porque você não tá inscrito, já se inscreve, compartilha esse episódio com mais alguém, não esquece de deixar seu like e seu comentário no final, fechou? E antes da gente começar, vou agradecer nossos patrocinadores já pra fazer o merchan no começo, fechou? Com certeza. Galera do Gente Boa, se você é de Londrina ou região, Gente Boa, o melhor lugar de salgado pra fazer seu PG, grupo de crescimento, célula, vai aqui na descrição que os contatos deles estão aí, uma xícara de poesia que hoje tem presente pro nosso convidado, vai chegar aí durante, então cara, se você quer uma poesia bonita, uma ilustração, o cara é brabo, e a Logos Decora em parceria com uma xícara de poesia fazendo esse presente acontecer. Então, João, a gente vai apresentar, chama o que você sempre gosta de chamar aí. A vinheta de milhões. A gente pagou um milhão pra fazer. Vinheta rodada, João, apresenta então o nosso convidado hoje, você que tá super emocionado aí. Estamos com ele, eu peço uma palma de salmas para ele. Palma de salmas? Palma de salmas. Doutor em arqueologia, doutor em teologia, fisioterapia, tudo que tem aí. Rodrigo Silva, senhoras e senhores. A Deus toda a glória. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui. Você sabe por que fala salva de palmas, né? Olha aí, já explica pra gente. Eu já sei, mas porque eu assisti um vídeo semelhante. Vamos ver se aprendeu então, fala. É porque assim, lá no Império Romano, tinha a questão lá dos Jogos Olímpicos, não sei se era de... como é que é? De cavalo, não conheci. Aquele negócio do Ben Hur lá, que o povo ficava rodando. As quadricas. As quadricas. Aí tinha um negócio que era palma de... vai, explica aí você. Chegou no prêmio. Exatamente. Ele tá certo. Lembrei, quando o cara ganhava, o prêmio era um negócio que era palma de não sei o o que lá. Palmas e trazia numa salva. A salva, na verdade, é uma bandeja. Uma bandeja. A palavra vem do latim, né? Salva é uma bandeja. Então, uma bandeja de palmas. Uma salva de palmas. E palmas é a da palmeira. É a da palmeira mesmo. Tanto é que quem for crente mais antigo aí deve lembrar que quando passava oferta na igreja, falava assim, nós vamos agora recolher a salva. Aqui ainda fala, viu? A salva. Algumas eram sacolinhas, outras eram a bandejinha. Aqui é salva. O tangente que eu já ia falar. Não, é uma salda que vem de saldação. Não, é salda. Mas como é que era? O campeão do... É, na verdade, quando tinha as corridas de cavalo, também nas entradas triunfais do imperador, quando ele voltava de uma batalha. Então, eles entregavam aquela bandeja cheia de palmas ali. A vitória. A vitória. A palma era a vitória. Junto com o louro, que era a coroa. E como era numa bandeja, numa salva, uma salva de palmas. Aliás, o Apocalipse, que foi escrito na época do Império Romano, uma das passagens do Apocalipse mostra os remidos diante de Deus com palmas nas mãos. Quando a gente vai aqui pra... Sim, porque Deus falou no Apocalipse com uma linguagem que o povo pudesse entender. Com o texto histórico deles. E deixa eu ver se eu vou encontrar especificamente essa passagem aqui agora, que fala que todos eles estavam de pé... Aqui, olha. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Ah, que legal. Que massa. Ou seja, por que Deus colocou isso aqui pra João? Eu falo que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, e Deus parte do conhecido pro desconhecido. João tinha que entender a vitória. Então, Deus mostrou a vitória e os remidos segurando palmas. Simbolizava ali a vitória. João entendeu. Se o Apocalipse fosse escrito hoje, talvez o símbolo da paz seria uma pomba branca, uma bandeira branca hasteando. Deus fala com um jeito que o profeta possa entender. Entender. E isso influencia a nossa cultura até hoje. Com certeza. Caramba, já começou. Se você nunca tinha ouvido uma explicação a respeito disso, tá aí. Já é um corte pra você mandar pra sua família. Fala direito. Mas, Gil, vamos conversar um pouquinho sobre ele, sobre o Rodrigo. A gente tem essa pegada meio biográfica. A gente quer falar também um pouquinho de teologia, apesar de a gente ser dois orelhas secas, né? Mas eu, particularmente, meu Rodrigo, sempre admirei seu trabalho, porque eu sempre gostei muito do Jô. Então, na época do Jô, eu assisti você lá e falei, cara, esse homem é bravo. E já tem tempo. E já faz tempo. Então, vai te acompanhar. Programa Evidências também. Evidências. Então, pra gente é uma alegria imensa, né? Glória a Deus, acima de tudo. Que bom demais. Então, vamos entrar na história dele? Vamos. Não, pastor, a gente tem um termo aqui que a gente fala, pros convidados que vêm. Se é nascido em Berço El Shaddai. Você é nascido no famoso Berço Cristão, Berço El Shaddai ou não? Então, conta um pouquinho aí pra gente. A minha família, na verdade, a minha história de vida não é nenhuma biografia bonita de ser contada. Porque a minha mãe e o meu pai nem eram casados. Foi um encontro que tiveram. E na primeira situação, minha mãe ficou grávida. Então, eles resolveram morar juntos. Eu tinha um irmão por parte de mãe e uma irmã por parte de pai. E ali naquela casa, havia um sincretismo muito grande. Porque o meu pai, por exemplo, ele ia no centro espírita. Quando eu era criança, eu tive uma doença. Falaram que quem me curou foi uma vó rosa área de espiritismo. Mas eu me lembro também da minha mãe colocando copo em cima do rádio, ouvindo missionários. Aquela tinha os missionários lá, o Davi Miranda, aquela coisa toda. Bem misturada. E ao mesmo tempo, diziam-se católicos. Entendi. Católico de IBGE. Mas a minha mãe nem frequentava a igreja católica. Ela tinha raiva do padre. Porque parece que uma vez o padre chamou atenção na igreja por causa de criança correndo e tudo. Entendi. Então, eu que despertei pra frequentar a igreja católica, quando eu tinha meus oito anos de idade, quando nove, sete anos de idade, quando uma tia de criação falou com a minha mãe, olha, o Rodrigo tem uma religião. Ah, não gosto de padre, não gosto de igreja, não vou enganar nenhum, rezo em casa mesmo, que é uma frase tradicional de muita gente. E essa tia de consideração começou a me levar pra missa. E aí eu fiquei... Aí eu não fui católico de IBGE, eu fui um católico... Praticante. Praticante mesmo. Mas não nasci em Benção Xadá nesse sentido, não. E nesse processo, como foi assim? Tanto a parte da teologia, a arqueologia também, e também a sua conversão. Começando, não sei o que veio primeiro, né? Na verdade, a arqueologia vai vir bem lá na frente. Bem lá na frente. Com relação à conversão, eu tenho que respondê-la em dois momentos. É interessante que quando a gente se torna evangélico, aí fala você se converteu. Mas eu talvez vou surpreendê-los com uma coisa que eu vou declarar aqui. Eu era um católico convertido. Ah, entendi. Quando eu conheci o evangelho, eu não posso dizer que eu me converti porque o meu amor por Deus não aumentou. Meu amor por Deus não aumentou no sentido assim. Cada dia meu amor por Deus aumenta, mas não aumentou naquele sentido assim. Agora sim, tem um amor verdadeiro. Não, sabe? Eu não vim do mundão, assim. A única coisa que eu recebi foram informações do Deus que eu amava e eu não sabia. Entendi. Você entendeu? É como se você amasse tanto o seu pai, mas você não sabia o nome dele. Aí um dia alguém fala, pois é, seu pai chama-se Antônio, qualquer coisa assim. Então eu comecei a aprender coisas sobre o Deus que eu não sabia, mas eu já o amava. De modo que... Por que eu gosto de pontuar isso? Porque embora hoje eu tenha discordâncias com a doutrina católica, por isso que eu não sou mais católico, eu sei que Deus tem muitas pessoas sinceras lá. Mas aí vem o segundo momento que a gente classifica como conversão. Quando eu conheci o evangelho, eu tinha 12 para 13 anos. Os meus pais sempre tiveram uma relação tumultuada. Era um lar bem tóxico. E nesse momento eles não aceitaram. Não aceitaram. Embora eu não tivesse qualquer apoio familiar para seguir na igreja católica. Eu era católico carreira solo. Mas nessa hora... Era mais uma versão, talvez. Nossa, bom, então fazer lavagem cerebral na sua cabeça. E o padre queria chamar a polícia para a menina que me deu estudo bíblico, porque era corrupção de menor, aquela coisa toda e tal. Caramba, rapaz, foi cedo. 12 para 13 anos. E eu durante um ano eu ficava indo à igreja às vezes escondido, estudo bíblico escondido para os amigos, ensinando tudo assim, de ponta cabeça. Mesmo de 12 anos aprende bíblia, né? Ah, mas você já ensinava. Já, eu ia andar de bicicleta e eu começava a abrir a bíblia. E eu me lembro de um episódio que eu estava numa casa, eu não tinha me batizado ainda nas águas. Aí eu estava com a bíblia aberta, cada um com aquela bíblia católica. E tinha uma bíblia que minha mãe também recebeu de missionários que batiam na porta dela e entregaram essa bíblia para ela. Que interessante, né? Muito antes de eu nascer. E essa bíblia, eu estava com ela aberta lá, minha mãe tinha saído de casa. Quando um colega meu falou assim, o Aroldes, lembro-se até hoje, Rodrigo, olha para trás. Quando eu olhei para trás, estava minha mãe com a cinta. Moiou. Eu fui apanhando dali, está na minha casa. E assim, 12 anos, tinha uma menininha que eu gostava lá. Imagina a vergonha de apanhar na frente da menina. Nunca mais. Cheguei em casa e eu abracei essa bíblia, ajoelhei. E o couro comendo. Até a hora que eu não aguentei, eu soltei a bíblia. Se ela destruiu essa bíblia. Então, depois, quando eu fui me batizar mesmo, que eu batizei escondido do meu pai, meu pai saiu de casa. Ele me botou para fora de casa. Depois ele saiu de casa. Eu fiquei fora de casa um tempo, depois eu voltei. Eu estou resumindo a história aqui. Fiquei um tempo na casa dos irmãos. E quando ele saiu definitivamente de casa, aí que a coisa aprontou. Minha mãe colocou assim, olha, nós perdemos tudo com a dessa igreja, essa maldita dessa igreja. Nossa, caiu tudo em cima de tudo. Aí botou para fora de casa de novo. Nossa. Aí eu fui de novo morar de favor, na casa de alguns irmãos da igreja. Depois eu fui fazer a faculdade de teologia e agora eu tenho que fazer um retrocesso para dar uma pincelada aqui. A minha paixão pela teologia nasceu na casa paroquial. Porque o padre que era o paroco da igreja que eu frequentava era um homem muito culto. Ele já faleceu. Muito culto. Estudou em Roma, estudou em Jerusalém. Eu ficava olhando a biblioteca dele assim. Gigante. Gigante. A admiração. E ali para mim era um refúgio de paz. Porque a minha casa é uma possilga emocional. Entendi. Eu ia para a casa do padre ali que eu... Era fuga, né? Sabe, era fuga, a igreja. Exatamente. Era o que eu tinha. De mais próximo de Deus. Aí eu lembro que ele me deu um dia... Ele tirou de um dos livros assim um marca página que tinha uma flor assim. Aí estava escrito assim. Flores de Tierra Santa. Em espanhol, né? De Tierra Santa. E eu achava que... Por estar escrito diferente que aquela que era a língua de Jesus. Eu tinha meus nove anos, dez anos de idade. Eu falei, isso aqui veio lá da terra de Jesus. Da terra de Jesus. Um dia você vai conhecer lá. Eu falei, eu tinha muita vontade. Eu olhava os livros. E o que é essas letras aqui? Isso aqui é hebraico. Olha só. Isso aqui é grego. Eu ficava... Eu não podia nem pegar naquela época. A criança não era tão afoita. Eu ficava admirando aqueles livros quase como um totem, assim. Entendi. Cara. Curiosamente, quando eu estava fazendo o mestrado em teologia, eu reencontrei esse padre. Olha que legal. E ele falou assim, olha, eu quero te pedir perdão. Porque naquela época a gente não entendeu. Mas... Você estava certo em muita coisa. Esse padre não tem filho, mas pode ter herdeiro. A minha biblioteca, que você tanto admirava, é sua. Nossa. Cara, que história. Aí eu fui lá, peguei os livros. E na casa eu tenho vários desses livros ainda lá. Nossa, que legal. Do padre Roque. Aí depois eu fiz o bacharelado em teologia. Depois eu fiz a... Também fiz o bacharelado em filosofia. Depois eu fiz o mestrado em teologia patrística. Aqui estudei na Universidade Católica. Depois eu fiz o primeiro doutorado em teologia do Novo Testamento. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz o pós-doutorado. Aí eu fui para Israel, fiz especialidade em arqueologia. Depois eu fiz outro doutorado na USP em arqueologia. E aí essa área foi... Por isso que eu falei que a arqueologia só... Só veio depois. Se você estudar mais um pouquinho, você alcança o João. Mais um pouquinho. Fica afinal. Uns três meses você chega lá. Quase ficando novo. Eu só a terceira série eu fiz cinco vezes. É em tempo. É que gostou tanto. Nunca estudou tanto igual eu, Rodrigo. Rapaz, que história, hein? Mano, que massa. Eu não conhecia, olha aí. Que interessante. É, também não conhecia. Só desse jeito. Viu? Para você, assim, tem algum momento... Porque eu estava vendo esse dia um pensador falando assim e ele falou que teve um momento que ele chegou na sala de aula e quando ele deu a aula ele falou, isso aqui é minha vida. Você teve algum momento assim que na Bíblia... Ou quando... Porque nessa época era como um tótero. Você só visualizava. Quando você teve acesso e começou a se aprofundar, você falou, cara, isso aqui é minha vida. É interessante. Quando eu fui fazer o seminário, quatro anos. Hoje, a Igreja Adventista tem quatro faculdades de teologia. Uma, inclusive, perto daqui, em Maringá. A Faculdade Adventista do Paraná. FAP. Mas na época só tinha dois. Em São Paulo e na Bahia. Eu fui para a Bahia. Mas na época, o que era a minha ideia? Ser pastor. Ponto. Entendi. Acabou. Ser pastor. O que é ser pastor? Não sei o que. Eu quero ser pastor. Eu achava bonito, porque eles andam paletó e gravata lá. Entendi. Pregando. Eu acho tudo bonito e tal. Eu já pregava nas igrejas e dava estudo bíblico, evangelismo. Eu quero ser pastor. Aí eu lembro que eu ficava, o que eu vou estudar de teologia? Eu nem sabia. Aí na época, eu passei, eu trabalhava de auxiliar de escritório, office boy. E com o meu salário, eu ia comprando um livrinho e outro e tinha uma livraria evangélica. E eu gostava de entrar naquela livraria evangélica ali em Belo Horizonte. Estou falando tudo isso em Belo Horizonte. aí eu lembro que tinha um livro, Teologia Elementar. Imprensa Batista Regular. Eu tenho esse livro até hoje, né, Carlos? Pronto, então é isso aqui que eu já vou aprender. Aí que eu vi pela primeira vez como é que a teologia é dividida. É um livro muito bom. Esse livro está esgotado. Você tem facilidade de ler, decorar essas coisas? Para algumas coisas, sim. Fica na memória. Esse livro, por exemplo, do Bancroft. Eu lembro até hoje do conteúdo dele. Eu tenho em casa, mas eu estou falando 30 anos. E aí eu lembro que a teologia é dividida lá, né? Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo. O que é que... Cada parte, as passagens bíblicas, eu estou anotando. Aí depois eu vi, eu tenho que aprender grego. Aí na mesma livraria eu comprei Noções do Grego Bíblico, de Lourenço Estelho Rega. Aí eu comecei a estudar grego sozinho. E tudo isso, você foi buscando assim? Eu estava no ensino médio. Aí quando eu fui para a faculdade de teologia, eu já lia grego. Olha isso. Já tinha uma base. Aí fiz os quatro anos. E ali foi... Bom, a questão falou quase uma epifania. Quando eu tive a primeira aula do seminário, passei no vestibular. Aquela ali, uau, passei. Aí o professor Pedro Apolinário dava a aula de IGB. Introdução Geral à Bíblia. Aí quando eu sentei assim, que eu vi ele dando aula, aí eu tive essa sensação. Falei assim, me encontrei. Eu quero dar aula de teologia. É isso aqui que eu quero. Ali ficou a paixão e está até hoje. Até hoje. E daí, nesse momento, você pegou mais pesada, você aprofundou mais. Foi aprofundando mais, mas engraçado, né? Como é que Deus dá sempre mais do que você imagina? Eu fico pensando, Adão não foi criado junto com Eva. Ela foi criada depois. Se me permitem fazer uma conjectura aqui, que não é nenhuma heresia, é uma possibilidade. Adão deve ter desejado alguém. Eu sei que ele desejou, porque a Bíblia fala que Deus, antes de criar Eva, chamou os animais para Adão. Eles estavam em pares, macho e fêmea. E Deus mandou que Adão desse nome para eles. Depois que Adão deu o nome, o Gênesis fala que Deus fez cair um profundo sono em Adão. e quando ele acordou que ele viu Eva, ele falou o seguinte, esta finalmente. E no hebraico isso é muito forte. Esta finalmente, não entendeu o seguinte, é a que eu estava procurando. Então Adão deve ter sonhado com o quê? Ou ele deve ter desejado o quê? Não havia Eva? Nossa, é verdade. O que Adão pediu? No máximo, talvez um outro Adão. Deus falou, vou te dar algo melhor. Melhor. Então eu queria ser um professor de teologia. Então para a honra e glória de Deus hoje, eu tenho o privilégio de fazer, através da divulgação científica, com que a teologia seja espalhada por todos os lugares. Porque eu não venho só em igrejas, como eu estou aqui. E também em lugares secularizados. Fora a bolha. Universitar, fora a bolha. Você entendeu? Adventista, não adventista. Católico, não religioso, ateu. Então eu louvo muito a Deus por isso. Louvo muito, muito a Deus. Eu atribuo a honra e glória dele. Mas enquanto ele me der a força e quiser usar, a gente vai estar espalhando esse conhecimento aí. Pastor, aproveitando então esse assunto que você mesmo puxou, para você, qual que foi esse fator determinante, né? De você furar essa bolha. O que aconteceu na sua vida? E qual que é o propósito que você entende que Deus tem para isso? de você conseguir dialogar, transitar. Em todo mundo. Em todo lugar. Não só no cenário gosso, pelo cristão, mas como você falou mesmo, né? Tipo, pessoas não crentes, né? Também. E será que o povo gosta de você? Será que você é fofinho? É. O Vilela ama, né? O Vilela ama eles. Todo mundo ama eles. Olha, glória a Deus. Não, nem todo mundo, não. Tem muita gente que acha que eu sou herégio, que eu guardo o sábado. Tem uns aqui, tem uma galerinha. Tem, tem, tem. Você a gente deixa quieto. O que eu aprendi? Em primeiro lugar, com o apóstolo Paulo. Aliás, antes do apóstolo Paulo, eu vou pegar a própria Bíblia. Deus, quando teve o povo eleito, o povo judeu, Deus não elegeu os gregos. Não foram os romanos, nem os babilônios. Foram os hebreus. Os hebreus, no caso. Depois viraram os judeus, os hebreus. Mas mesmo Deus tendo um povo eleito hebreu, nem todo mundo que era salvo fazia parte do povo hebreu. E muitos nem se tornaram. Um exemplo clássico? Naamã. Genera do exército síria, né? E voltou... Tem até uma situação interessante ali, porque quando ele volta, ele pergunta para o profeta, tá, mas agora que eu sei tudo sobre a idolatria, na hora que for prostrar lá, o que eu faço? Fica na sua. Interessante isso. O jovem gadareno. Era de Gadara, ele não era também do povo hebreu. Quando Jesus curou o demônio dele, ele falou, senhor, agora deixa eu te seguir. Não, não. Vai para a Decápolis. Fica aqui. Prega aqui. O centurião. Romano. A mulher cirofenícia. Nabucodonosor, que reconheceu o Deus verdadeiro, mas não se tornou judeu. Olha que interessante. Na cabeça todo mundo vira, né? Na cabeça todo mundo vira. Na cabeça todo mundo vira. Põe o equipazinho e pega para cima. Não, você vai ficar aí. Então, Deus tem o povo eleito, mas ele tem... Isso na teologia, vamos falar da teologia sistemática, na parte da eclesiologia, chamada de a igreja visível e a igreja invisível de Deus. Dependendo do teólogo que estiver falando de igreja visível e visível, o conceito vai ser um pouquinho distinto. Certo. Tá bom? Mas de maneira geral, eu poderia dizer o seguinte, a igreja invisível são pessoas que estão em todos os lugares do mundo e que são fiéis àquela quantidade de luz que Deus lhes deu. E é Deus que vai julgar no final das contas. É o índio que talvez não tenha oportunidade de conhecer a Jesus. Tem gente que já passa a régua. Não, se ele morreu sem conhecer o missionário, já foi para o inferno. Ele não foi batizado, ele não criou em Jesus. Que é o caso da igreja católica, você mesmo falou no seu contexto que você estava... Exatamente, é. Você entendeu? Eu não sei, eu não posso julgar. Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ele não falou, eu terei. Ele falou, eu tenho. Já tem. Apocalipse capítulo 18, quando fala da Babilônia, que muitos comentaristas, inclusive, se eu não me engano, o pastor Abraão de Almeida, que não é do tempo de vocês. Mas quem é assembleano muito tempo, tem um livro, um apostilo do Apocalipse, da Antiga, ele fala que a Babilônia é a confusão de religiões. E lá em Apocalipse 18, entendendo Babilônia como confusão de religiões, ele fala assim, caiu, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Então tem um povo de Deus. Lá dentro, lá dentro. Até na Babilônia tem um povo de Deus. Então, quem sou eu? Jesus, olha que interessante, quando a mulher sírio-fenícia chegou até Jesus, ela era pagã, ela era cananeia. Quando fala pagã, ela fazia tudo que nós condenamos, condenamos, porque é errado mesmo. E nós não condenamos o capricho, não. A idolatria é errado. E Jesus falou o seguinte, viram? Em Israel, não achei fé como dessa mulher. E a mesma dificuldade que eu tenho hoje de levar irmãos a reconhecerem os sinceros de Deus que estão lá fora, foi a dificuldade que Jesus teve com os apóstolos, que eles também não aceitavam. com certeza. Senhor, manda essa mulher embora, despeça, porque ela vem enchendo a paciência. E Jesus falou assim, olha, eu não encontrei em Israel a fé que eu encontrei nela. Rapaz. Então, hoje, eu concilio assim, a partir disso, eu vi que pela Bíblia, Deus tem seus filhos em todos os lugares. e que não necessariamente eles vão aceitar o que eu estou falando agora. Talvez eles vão aceitar no tempo deles, no tempo que Deus designou e não no meu tempo. Posso dar mais um último exemplo sem querer ser cansativo? Nicodemos. Nicodemos. Você fala dos meus podcasts? O tio Nico. O tio Nico. Imagina o Nicodemos entrevistando Jesus, cara. Nossa. Aquele foi o primeiro ponto com o ventinho batendo. O ventinho batendo. Exatamente. Olha, Jesus, cara. Eu queria aquilo ali. Nossa. Jesus conversou com ele. Jesus explicou. Ele não entendeu. Ele não rejeitou, mas também não aceitou. Não aceitou. Ele só vai aparecer na história do Evangelho lá no final, quando Jesus vai ser julgado, que ele, junto com José de Arimatéia, falando, peraí, peraí, nós somos discípulos dele. Só lá na crise final. Será que não tem muitos que agora também, só quando a crise vier, que vão? Então, Deus é Deus. O meu papel é testemunhar. A conversão pertence ao Espírito Santo. O que eu tenho que fazer é testemunhar e pedir o seguinte. Você pode ser ateu por mil motivos, mas que entre eles não seja o fato. Eu falei isso com o Rabino num entrevista que eu fiz com um amigo meu, com o Rabino Ventura. Eu falei com ele assim, olha, você pode até não aceitar Jesus como Messias por mil razões, mas que nessa lista não esteja um mau testemunho que o Rodrigo deu. Que ele não seja um empecilho. E eu coloquei isso bem claro pra mim e aí eu vou ser sincero com vocês, nunca cavei nada. Sempre. as portas foram abrindo. Um arqueólogo que nunca cavou nada. É a boa. Isso não pode. Esse faz um pote que eu vou postar encolado ainda. Isso é quase uma heresia que eu... mas o fato é que as portas foram se abrindo e continuam. Como eu falei, os haters têm, todo lugar eu recebo hater. Porque tem o cara ateu que é hater que fala assim, eu não aceito que esse camarada tenha um doutorado da USP e acredite em Bíblia. Isso é ridículo. Eu tenho o católico que não, ele está falando que não, que está errado isso aqui todo eu vou desmascarar. Eu tenho o evangélico que fala, ele é seita, não deve abrir a porta pra ele ser sectário, guardador de Ellen White, sábado, não sei o que e tudo mais, tal, tal, tal. Só que, pela graça de Deus, eu posso testemunhar pra vocês aqui hoje. Hoje, 70% dos convites que chegam no Unaspe pra eu atender são de ambientes não-adventistas. Sejam de outras igrejas, sejam secularizados. E nenhum eu deixei a porta fechada quando passei. Os que eu não volto... Ele está aqui na Assembleia de Deus, gente. Você que chegou de fora aí, mas é pra ele. Eu só não volto, os que eu não voltei foi pro problema de agenda. O meu inimigo que me impede de retornar em alguns lugares... É a unipresença. É a unipresença que aí, de acordo com a teologia, é atributo exclusivo de Deus. E pra você, é engraçado, porque eu imagino, acho que nunca passou na sua cabeça, tipo, num dia você está ministrando numa igreja adventista, no outro dia você está numa Assembleia, no outro dia você está no Podipá. Mas olha, engraçado, vou falar com você uma coisa, na boa, sem nenhuma forçação ideologicamente correta, eu esqueço, tem hora, eu esqueço, porque assim, o carinho é tão grande, e eu vejo tanta sinceridade nos olhos das pessoas, você está entendendo? Porque eu falo assim, o senhor vai dar, é lógico, claro e evidente, que quando você está num ambiente bem secularizado, eu já fiz podcast com um camarada fumando maconha, eu procuro ter o mesmo olhar de Jesus, são pessoas que, como eu, foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e ele morreu por elas. Então, quando eu coloco isso assim, ele morreu por elas, é lógico, eu vou achar que aquele que ele está bebendo ou fumando não é o ideal para a vida dele, mas, senhor, que eu não seja uma barreira. E enquanto as igrejas, aí eu posso te falar que a diferença é praticamente nula, porque o carinho que eu recebo, batista, quadrangular, presbiteriana, a Assembleia de Deus é a campeã de mandar convites, é a mais de Assembleia. É que a pessoa consome muito conteúdo. É TV na época, eu não sei falar a percentagem, mas de igrejas evangélicas, quem mais me convida é a Assembleia. Que legal. Mas tem outras também, mas quando eu chego, o carinho, aí eu até esqueço se eu estou na Igreja Adventista, se eu estou na Assembleia, se eu estou na quadrangular. Aí quando alguém dá um glória, aleluia, você lembra. Se tiver alguém girando um canto, é o que amarelo Gabriel Salema, daqui a pouco você vai ver o que. É o churro da, hein? E tipo assim, nesse... É, eu esqueci o que eu ia falar. Você esqueceu, né? É isso aí. Você vai, vai, vai. É muita emoção. É muita emoção. Não, mas você puxou aquela do arqueólogo, tem que perguntar, né? É verdade. Você falou, Rodrigo, que a arqueologia veio bem depois. E quanto que surgiu em meio a estudo da teologia, que você estava se aprofundando, onde surgiu a arqueologia, o interesse por essa área? Bom, na verdade, lembra que eu fiz aquele resumo, né? Aí eu terminei o doutorado em teologia, no Novo Testamento. Só que para concluir todo o doutorado, você tinha que fazer uma área de concentração menor. Alguns programas doutorais tem isso, não todos. Você tem o minor e o major, como fala em inglês. A área maior e menor. Muitas áreas são assim. Por exemplo, eu estivesse fazendo doutorado na área de filosofia moderna. Então eu vou estudar Heidegger. Mas como concentração menor, eu vou estudar dialética. Então você pega uma área menor só para... Nem sei para quê. Dá uma desafogada. Quando eu vi a lista, eu falei assim, olha, eu conversei com o meu orientador, o cônigo Celso Pedro. Eu falei assim, olha, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer arqueologia bíblica. Por quê? Eu criei para Israel. Ah, não tinha ido até então? Não, isso foi em 1998. E ir para Israel, na época, era como ir para a Lua. É. Eu falei assim, olha, eu vou, ajunto o dinheiro, vou lá, já cumpro o crédito e sabe aquela lista de cada checklist que eu fiz? Aí quando eu fui para Israel, o que eu vi, eu falei, não senhor, tem uma coisa aqui, que aliás, eu vou falar muito sobre isso hoje aqui. A arqueologia, ela tem um papel fundamental na interpretação bíblica. Ela ajuda a compreender a palavra de Deus. Ela ajuda a pregar. Aí eu, sabe, a fome com a vontade de comer. Aí eu falei, eu quero investigar mais isso aqui. Aí comecei a fazer o curso lá pela Universidade Hebraica, uma especialização. Fui para os Estados Unidos, fiz o pós-doutorado lá. Aí depois eu fui para a USP, fiz o doutorado em Arqueologia Clássica. E aí já participei de algumas escavações, igual nós estamos escavando em Laquis, que era a segunda maior cidade de Judá, depois de Jerusalém. Em julho, estou indo para lá. olhei. Olha isso. E uma coisa que a gente, o Gil conversou antes, que a gente queria perguntar para você, assim, no contexto, assim, porque assim, o próprio Pablão, ele falou que ele foi em Israel e ele leu o Sermão do Monte no Monte do Sermão do Monte, bem redundante. E daí, tem algum momento que você fala, meu, eu estou... Isso é para pagar o arqueólogo que não cava. É, é aquela moral agora, sabe? Tem algum momento assim que você fala, meu, eu estou aqui, eu estou dentro da Bíblia, estou nesse contexto. E tem algum... Local mais emocionante. Local, assim, algumas geografias que você fala, esse aqui é um lugar que... Olha, eu vou responder isso apenas do ponto de vista espiritual. E você vai entender porque não tem outra maneira. Eu já fui umas 40 vezes para lá. Nossa. Umas 40 vezes. Só que eu sempre me emociono nessas 40 vezes em algum lugar diferente. Entendi. Houve vezes que essa sensação aconteceu no Mar da Galiléia. Houve vezes que foi na cidade de Cafarnaum. Houve vezes que foi no sítio arqueológico. Então, quer dizer... Sempre tem alguma coisa... Sabe aquela questão, lá Jesus falou, não é o espírito só para onde quer? Então, tem momento que toca ali, a voz embarga. Nossa. Sabe? Parece que eu estou chegando a primeira vez naquele lugar. Que dia você vai levar a nós? Ô, meu filho, vamos fazer a caravana que é da planha de Londrina. Agora. Nosso sonho. Agora já não dá, né? Agora, agora... É nesse instante. Como está agora, Rodrigo? Como é que está? Recebi hoje um vídeo lá que Jerusalém está tranquila ou que está setorizado, tem o problema na faixa de Gaza, que está setorizado. Está aqui no meu celular. Recebi hoje mesmo. Mas você sabe, não vamos lá na faixa de Gaza que está tranquilo. Tanto é que onde eu escavo, corrigi no português, onde eu escavo, é perto da região palestina. Lá quis. E eles não cancelaram a escavação arqueológica. Está tranquilo. uns 20 quilômetros, 15 quilômetros, mais ou menos. Nossa. É menos. Acho que até menos de 15 quilômetros que dá para ver do outro lado assim. Sabendo. Rapaz. E a parte mecânica da arqueologia, da escavação. Tipo, porque a gente tem... Todo lugar que você vai, a gente sempre, o pessoal fala, tem esse ideal do... Diana de Ones. Diana de Ones. Exatamente. Com o negócio de, né, sempre ter um monstro, uma cavia. Uma pedra rolando lá. É, esses negócios. Como é que é assim? Qual é o tipo de ferramenta que vocês usam para conseguir encontrar as coisas? Como é que é esse processo? Tem scanner? O scanner tem, mas ele é bem mais caro e alugado. Entendeu? Não é tão simples assim. E não é todo lugar também que o scanner funciona. Entendi. Tem que interpretar o distúrbio na terra ali e tudo mais. Mas a gente usa normalmente picareta. Nossa, é rústico mesmo. Pá. Como é que chama aquelas pequenininhas? Em inglês é spade, que é uma pazinha pequena, parece uma colher de pedreiro. Mas é uma pazinha pequena. Essas pazinhas de jardineiro, parece, sabe? E vai raspando. E vai raspando, balde, peneira. Então é isso que a gente usa. Quando é um lugar mais, assim, em inglês você pode meter mesmo em outro lugar, é com um pincelzinho. Entendi. Então cada lugar é de um jeito. Quando já está mais perto do que vocês querem encontrar, vocês usam o pincel. Mais delicado, né? Não depende. Quando você encontra, por exemplo, você está batendo, opa, opa, barulho de cerâmica. Ah. Vai com o pincel, pode ter um vaso ali. Para não quebrar no meio. É. E às vezes já parece quebrado. Eu nunca encontrei nenhum inteiro. Entendi. Já encontrei lamparina. Olha que legal. Mas sempre quebrado. Nunca dei a sorte de encontrar alguma coisa inteirinha. Alguma coisa... Ah, perdão, André. Não, não é só isso. Mas é a emoção de você pegar alguma coisa que ficou dois mil anos debaixo da terra. O que eu acho super interessante que você falou já no podcast, eu não vou lembrar qual, é a questão de ter várias épocas, várias camadas ali que tem que tomar um cuidado. Ah, se eu for chegar ali eu vou matar, entre aspas, uma outra época. Esse é um dilema. É, né? É um dilema. E agora lá em Laquias nós estamos justamente escavando na periferia da cidade os muros da cidade. E sabe, até pegando o gancho da questão do Indiana Jones, tem muita gente que está querendo que a arqueologia confirme a história da Bíblia. Ah, que encontrou a arca de Noé, que encontrou a arca de Moisés debaixo do templo lá. Embaixo da cruz. Da cruz e tal. Gente, não preciso disso. A gente mostra a arqueologia, por exemplo, a Bíblia fala que Roboão construiu uma muralha em Laquias. Os críticos falavam mentira, isso aí não aconteceu. Laquias não era muralhada nessa época. Agora, lá em Laquias há uns dois anos encontramos lá o muro que é da época de Roboão. Nossa! E da Torre. Então, esses detalhes por quê? Porque a ideia da Bíblia a Bíblia é como se fosse uma pessoa sentada no banco dos réus. Certo. Sempre tem alguém ali. E ela fala do álibi dela. Ela fala assim, olha, eu sou inocente por causa disso, 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 disso. A história completa ninguém acha, mas alguém encontra um detalhe que consubstancie aquela história. Por exemplo, há um relato, eu vou usar isso aqui, a guisa de ilustração, é uma história triste, muito triste e verdadeira de um pastor e a sua esposa adventistas lá da Austrália. Isso aconteceu nos anos 80. Esse pastor, eles foram para um acampamento de jovens no deserto da Austrália e na Austrália tem muito Jingle, aqueles lobos. E eles tinham uma filhinha chamada Zaria. É, Jingle, né? Eles tinham uma filhinha chamada Zaria e um desses lobos pegou a menininha e sumiu com a menininha e devorou a menina. Aquela coisa horrível e tudo mais, eles sofreram demais a perda da menina. Essa história é tão forte que ela virou filme, um grito no escuro, que a Meryl Streep, até foi um dos mais antigos filmes dela que ela fez o papel da esposa do pastor, do casal Tchabarwein. Nossa! Aí, já tinha a catragédia da família, daqui a pouquinho vem a opinião pública questionar, não, Jingle, não. Vocês estão querendo fazer... Aí vem o pessoal de defesa dos animais falar que isso era ruim porque ia liberar a caça. Igual tem hoje alguns grupos, algumas agendas aí, Vem o pessoal gritar, fazer passeata na porta da igreja do pastor, você é contra os jingles, você que matou sua filhinha. Começou a opinião popular, um prometor, bem que não gostava de crente, não gostava da igreja, resultado, começaram a processar e a mulher foi para o julgamento e ela foi condenada a oito anos de cadeia. e o pastor sozinho. Foi muito triste essa história. Por que eu estou contando isso? A mulher contava a história dela, mas ninguém acreditava. Não, por causa disso, é impossível. Tem uma hora lá que o promotor leva uma ossada de dingo, de lobo, e coloca um bebezinho assim. Aqui, olha, a cabeça dele não pega e na frente da mulher que... Nossa! Resultado. Sem noção. Quando ela estava completando já oito anos de cadeia, um desses camaradas que fazia hiking, estava andando e ele encontrou a roupinha da criança que ela tinha falado. E encontrou com pelo de dingo. Dingo. Nossa! E levado para o laboratório, DNA bateu, aí que ela foi inocentada. Ou seja, esse camarada encontrou uma roupinha já destroçada de anos depois que só essa roupinha falou, peraí, o que ela falou é verdade. E é só um pedaço da roupa? Encontraram um pedaço da roupa, da menina, a roupa que ela falou que a menina estava vestindo. Estava usando. O coitador então viu que realmente era verdade o que ela tinha falado. E que o lobo enterrou, porque eles enterravam, né? E aí eu sei que, olha que interessante, aquela coisinha pequena ali desmontou toda a tese. Toda a armação. Contra, inclusive, do especialista que falou que era impossível um lobo fazer aquilo. Então, com a Bíblia sagrada, é a mesma coisa. Você vai ter muitos críticos da Bíblia que dizem, isso aqui é bobagem, isso aqui é mentira, é folclore, é mito, é lenda, esses livrinhos de crente aí e tal. E às vezes, é um achado arqueológico pequenininho que desmonta tudo. vou dar um exemplo só pra vocês. Eu podia passar a noite toda aqui, mas vou dar um exemplo pra vocês. Hoje, você sabe que uma das grandes barreiras que nós temos também é pregar pra crente, né? Sim. Converter os convertidos. Principalmente, em muitos seminários de teologia, que estão ficando com uma teologia progressista, humanista, liberal e racionalista. O que eu digo isso? Teologia progressista é aquela que não tá buscando o reino, tá buscando o progresso da sociedade, evolução. Enfim, a si mesmo ali. Exatamente. Evoteísmo, que Deus usou a evolução pra trazer tudo à existência. E a teologia erudita, que, né, tal. É também, assim, muito humanista, porque agora o ser humano que é o centro da coisa. liberal, porque agora é bobagem falar de pecado, é proibido proibir e tudo mais. Politicamente incorreta. Exatamente. Essa teologia, sim, e muito racionalista, porque ela abomina a fé e põe apenas razão. Então, essa teologia estuda a Bíblia. Ela começou na Alemanha. Engraçado, a Alemanha que nos deu a reforma protestante, de lá também que vieram essas ideias. O teólogo que se especializa em Tumingen, por exemplo, nessas universidades aí, ele lê hebraico fluentemente, lê latim fluentemente, grego, acadiano, sumeriano, e tudo, sabe? Tudo. Mas pra ele, esse negócio de Paulo ter ido ao terceiro céu... É tudo metafórico. Metafórico. O Gênesis é uma poesia. E vão ensinando esses estrolós aí. E eles argumentam muito bem tudo isso. Ele tem uma aparência de erudição. Constrói uma. Não, o cara fala bem, o português bem colocado, voz poética. Aí, uma das coisas que eles ensinam, por exemplo, é que a Bíblia não foi escrita por Moisés, o Pentateuco. Foram uma série de documentos que eles chamam de JPDE, que foram compostos a partir do oitavo século de Cristo pra cá. E uma boa parte depois do cativeiro da Babilônia. Sim. E eles colocam isso e escrevem artigos científicos e tudo. E muitos pastores pra dar de erudito gostam de beber nessas fontes. Não, porque o documento P, o documento E, aquela coisa toda. E parece que o crente provinciano sem cultura é que ainda tá acreditando naquelas bobagemzinhas das irmãs do Koch. Eu tô colocando desse jeito assim, irônico, porque é assim que eles colocam. Aqui que mais termo é o Koch. Não, não, e é assim que eles colocam. É assim que eles colocam. Aí, o que que acontece? O professor Gabriel Barcai, que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive, ele hoje mora num asilo lá em Israel, ele tava com um grupo de adolescentes ensinando arqueologia pra adolescentes numas tumbas ali na periferia de Jerusalém. Túmulos da época bíblica. Quando um menino, curioso, enquanto ele tava aparecendo na aula, ele começou a enfiar a mão no buraco assim do túmulo e viu um pedacinho de sabe de prata? De prata. E chamou atenção, pegou que a prata começaram a escavar e encontraram dois amuletos de prata. E nesse amuleto de prata, que foi aberto em laboratório, eles encontraram em hebraico a inscrição que é a benção sacerdotal em hebraico. Entendi tudo. A benção sacerdotal em hebraico. Cara. E quando dataram esse amuleto, ele deu dos sétimos séculos de Cristo. O curioso é que esse amuleto estava citando um texto de números e um outro pedaço do texto de Deuteronômio. Só que o amuleto foi datado num período de quase 100 anos antes do que a alta crítica dizia que aqueles textos foram produzidos. Porque, por exemplo, o nome sagrado de Deus é um nome que foi criado de acordo com essa teoria. Não sei o que eu penso assim, não. É um nome que foi criado pelos judeus na época do cativeiro, muito tempo depois, lá na época persa. E já estava lá antes disso. Já estava antes disso. Ou seja, é a roupinha da menina desmentindo toda a tese do especialista em biologia lá. Então, a arqueologia trabalha com isso. Então, Deus fala assim, vocês acham que vocês sabem demais? Dá uma pílulazinha aqui. Dá uma pílulazinha aqui. Só dá esse aqui só para mostrar que vocês estão errados. Não sei o que eu penso. Caramba. E teve alguma coisa que você pessoalmente encontrou que bateu com alguma coisa da Bíblia que influenciou alguma coisa assim pessoalmente? Olha, por incrível que pareça, eu tive vários achados lá, mas assim, geralmente de fragmentos, cerâmica, essa questão lá de laquiz. Mas a que mais me emociona para dar, eu vou até contar essa história no púlpito hoje aqui, é um tijolo que veio parar em minha mão, um tijolo que veio da Babilônia e a pessoa estava com esse tijolo há 30 anos sem saber do que se tratava. Nossa. E quando eu decifrei o tijolo em acadiano, estava escrito em acadiano, quando eu decifrei as três inscrições, lá estava o nome de Nabucodonosor e do pai dele Nabopolazar. Que rá. Rápido. E além disso, quando eu fiz o teste por termolumnicência com o IPEM da USP, nós descobrimos que esse tijolo ele vem do templo de Exáguila que ficava no coração da cidade de Babilônia para onde Nabucodonosor levou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. E muitos acreditavam que Nabucodonosor era uma invenção de história. Não foi eu que provei a existência de Nabucodonosor. Mas já ajudou. E a emoção é saber que Daniel leu aquela inscrição pessoalmente. E como a gente vê como Deus trabalha, a pessoa que guardou durante 30 anos nem sabia o que era, mas guardou. Ele só sabia que veio lá da Babilônia e falou assim, ah, tem uns desenhos. Eu falei, isso aqui não é desenho não, isso aqui é acadiano. Nossa. Sabe, então, não dá para a gente ler igual a lei portuguesa assim, mas você vai decifrando, porque é língua morta e eu não tenho influência nela. Sim. Estudei, mas a gente acaba não lidando, vai perdendo. Mas consegui fazer isso e publiquei artigos científicos sobre isso. Está no MASP esse... Está, está lá. Aliás, vocês devem visitar lá, viu? Já pode falar. O MAB. O MAB. É MAB. É MAB. Não, está no MAB. É tudo primo. Museu de Arteologia Bíblica. Aliás, vocês podem até, antes de ir para Israel, fazer uma caravana aqui e conhecer porque a região é linda. Aí, ó. Viu? Engenheiro Coelho tem... Ele o conhece lá, Limeira, ó. Limeira. Você vai falar mal da sua região, né? Fala o dia que não vai. É só a comunidade. E sempre, esses dias, eu estava um sábado à tarde lá, tinha quatro ônibus só de irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular. Tinha um vindo de longe também. Então, o pessoal vem e vai e visita. Então, entra lá no site. Depois a gente pode deixar na descrição aqui o link lá para o pessoal fazer agendamento. Agendamento. E foi você que é uma influência bem grande na construção do museu. Como é que foi esse processo? Eu fui usado, vamos dizer assim, porque é Deus que fez, né? O sonho de Deus só colocou no coração da gente. E a gente já está lutando com esse museu desde 1998. E graças a Deus agora veio na época da pandemia, porque Deus sabe o momento certo. Foi na época da pandemia que ninguém tinha dinheiro para nada. Para provar que não era o fenômeno. Que Deus falou, vou levantar. Aí um professor amigo falou, Rodrigo, por que você não crê na internet um curso bíblico? Eu resisti no início. Não vai parecer que estou fazendo mercado com a Bíblia sagrada e tudo e tal, né? Ele falou assim, não. O conhecimento, tem gente que faz curso de como investir em Bitcoin, faz curso de oratória, o seu querido. Pintura com o dedão do pé. Aí ele falou comigo assim, se você for estudar teologia, você não vai ter que pagar a mensalidade? Então faz isso e anuncia. Aí, graças a Deus, já estamos com mais de 40 mil alunos no curso A Bíblia Comentada, que agora é uma plataforma. E foi tão bom que o pessoal fala assim, não para, continua, que eu vou até Apocalipse. Virou uma plataforma e tem a manutenção do museu. Então esse curso, com algumas doações, a gente teve doações também, ajudou a construir o prédio e agora a gente também usa isso aí para, por exemplo, tem que levar a equipe para escavar, a manutenção, pagar funcionários e a gente continua ainda lá. Até, se vocês não são, me convidava para ser meu aglomado na Bíblia Comentada. Bora lá. E daí, no começo desse curso, você revertia o dinheiro para... Não, ainda continua. Ainda continua. 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 Continua, não, é, não. Isso não é para o meu salário, não. Se fosse, eu estava bem, viu? 40 mil alunos deu um bom dinheiro aí. Você não viu o cachê da MJCast. Você tem que trabalhar nunca mais. Mas, graças a Deus, o seu dinheiro foi bem empregado, está lá e está mantendo agora. Porque manter o museu também é caro. É, imagino, né? E eu não tenho vergonha de falar a minha frustração, por exemplo, no Brasil com o Lei Rouanet. Isso é um desastre. Você entendeu? O pessoal não, não. O pessoal quer Lei Rouanet para a mulher ficar desfilando aí de calcinha e sutiã, aí tem o Lei Rouanet. Aí você quer ver a biografia, mas é que é um filme bom, né? Não, não, exatamente. Para isso não tem. Aí aprovou duas vezes a Lei Rouanet, não conseguia captar. Mas Deus falou, Rodrigo, tem o tempo certo. Aí no tempo certo, veio a pandemia, todo mundo em casa, começou. E hoje, graças a Deus, com a Bíblia comentada e mais alguma coisinha que cobra lá da entrada para manutenção, dá para manter o museu, graças a Deus. Não preciso pegar dinheiro da universidade para isso. e a gente pode investir também em pesquisa. E eu imagino que as escavações também não sejam baratas, né? Não, não, não. Graças a Deus, agora nós estamos indo em cinco professores. Que legal. Cinco professores. Rapaz. Fora os alunos, é claro. Você falando da parte da pandemia e você está num podcast, qual foi a importância do podcast na sua vida? Porque mudou bastante coisa, né? Foi, o podcast foi o boom. Embora você falou do Jô Soares, até me admirei de alguém lembrar do Jô Soares. Nossa, eu falei lá atrás. Eu sou o Jô Soares 20 vezes. Quando o Jô Soares chamou a primeira vez, foi até uma coisa interessante. Porque eu dava aula e um rapaz falou assim, ah, eu vou mandar uma mensagem lá para o Jô, porque eu falava em sala de aula. Na época era o Jô Soares. Tinha o Jô Soares 11,5 do SBT, depois foi para a Globo. E o pessoal falava assim, eu falava assim, gente, eu vejo lá o dia o Jô Soares ouvindo com todo respeito um camarada falando de urinoterapia. O que eu vou fazer lá? Não, nem foi o que eu vou fazer, não. Eu estava indignado porque eu falava assim, que dia que foi um crente lá falar da Bíblia, da Evangelho. Até urina eles estão falando. Até de urina eles estão falando. Aí um aluno viu isso. Na época era a página da Globo. Você mandava um e-mail ali, você preenchia um negócio, o e-mail ia. Aí ele mandou. Aí eles entraram em contato, me entrevistaram. E beleza, ficou legal. O Jô estourou o tempo. Eu vi que ele interessou pelo assunto. Passados os dois anos, aí muita gente começou a comentar aquela coisa toda e tal. Acho que desse primeiro programa nem tem a... A repravação. Não, porque só tinha um VHS que já criou o Boloro. Eu nem sei se tem como recuperar isso. Você tem que procurar isso lá em casa. Aí passados uns dois anos, o Jô Soares chamou de novo e deu dois blocos. Olha aí. Verdade. Esse está no YouTube. Aí passados mais dois anos, ele chamou de novo, deu mais dois blocos. Aí passados mais dois anos, chamou de novo, só que aí eu estava estudando fora do Brasil. Estava nos Estados Unidos. Aí eu participei pouco tempo. Depois disso, ele faleceu. Então foram... Mas o Jô gostou, né? E depois eu fui saber muita gente falando como é que você fez para ir no Jô, cara? Quanto você pagou? Eu não paguei, não. Eu não paguei. Como não? Porque tem muita gente que pagava lá para ter um bloco. Como é que o cara foi e ganhou dois blocos sem pagar? Sem pagar. Volta naquilo que você falou. Então a Bíblia... E eu não atribuo isso ao meu gosto, não. É esse livrinho aqui, sabe? Que tem muito tempo poder. A gente não pode ter vergonha da Bíblia. Aí depois, então, ficou muita gente. a questão do Jô Soares, do Jô Soares e tal. E tinha uma entrevista ou outra que eu dava aqui de menor repercussão. O Rony Vaughn. Umas três vezes eu falei no Rony Vaughn. Talk show, você chegou aí, Rodrigo? Sem ser o Jô, obviamente. O Danilo Gentili. Danilo Gentili. Mas nesse período foi só o Jô. É um talk show do Rony Vaughn, mas de menor expressão. Na TV Aparecida. A Igreja Católica, eu participo também, sabe? Na TV Aparecida. Tem abertura, é o que a gente falou, né? Eu falei lá na TV Aparecida, depois alguns outros e tal. Mas realmente o boom foi no podcast. Começou com o Vilela. Foi o Vilela. O Vilela foi o primeiro, aí depois, se eu não me engano, foi o Flow, aí começou. Aí começou aí. E agora tá no auge, né? Agora o Vilela tá quieto. Agora é que... E o Vilela você é figurinha carimbada, né, Rodrigo? Graças a Deus. Você é muito querido ele. Nossa, os episódios com o Sayão foram sensacionais. Muito legal. A gente consome demais. Muito legal. Edifica muito a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquilo que até você falou, né? Dá pra perceber nitidamente. Quando você tá no ambiente, claro, o Sayão também, né? O Vitor Fontano já passou aqui também. O ambiente é mudado. Você vê que ali a atmosfera é diferente. Todo mundo ali em volta a respeito e você consegue influenciar. O contrário de ser influenciado. É, e o que eu faço é tentar abrir portas pra outros. Por exemplo, o Sayão. Eu que indiquei o Sayão. Ele falou, traz alguém com você. Eu falei, tá bom, vou chamar o Luiz Sayão. Entendeu? Até eu pensei que ele tava no Rio de Janeiro, que ia ser difícil. Ele falou, não, tô em São Paulo. Aí foi e virou uma parceria tão grande que depois a gente viajou pra Israel junto, né? Sim, fizeram a caravana, né? É, exatamente. Então, graças a Deus, a gente vai abrindo portas pra outros também, que eu posso, porque time de um jogador só não ganha campeonato. Não ganha. Você entendeu? Rapaz, que papo, hein? Não, não dá vontade de acabar nunca, né? É que o culto já vai começar daqui a pouco. O Rodrigo vai ministrar aqui na EBIC, né? E você vai cantar, né, Júlio? Eu vou cantar também. Estou te esperando. É verdade, é forçar pro pessoal. A gente tá participando agora da EBIC. Hoje é o primeiro dia. O pastor Rodrigo Silva vai estar ministrando. Qual que é o tema, pastor? Só pro pessoal. Hoje é sobre arqueologia e a Bíblia Sagrada. Arqueologia e a Bíblia Sagrada. Como é que a gente pode entender a Bíblia através da pá e da escavazão. Escavando de verdade, né? Excavando. Exatamente. Vamos fazer duas perguntas, chamadas oficiais? Ou você quer fazer a final? Eu posso fazer aquela lá do... Então faz. Eu nunca vi você falar isso num podcast. A tarde inteira ele tá falando disso pra mim. Então vamos lá. Eu nunca vi você falando disso num podcast, mas não que seja uma afirmação teológica sua. É uma teoria que eu vi você falando, que você viu de uma revista. Não sei nem se você lembra. De um vídeo que você tava com um mato atrás. Um arqueólogo, parecia o Indiana Jones, assim. Andando. E sobre a vitamina C. Eu acho que é vitamina C. Ah, não. Eu acho que é. Essa é massa. Que é a longevidade. A questão da longevidade e do dilúvio. Essa é massa. Na verdade, isso não é uma tese minha. E eu tomo sempre o cuidado, é um cuidado acadêmico que a gente tem que ter, porque perguntas vêm de todas as áreas. Tome o cuidado de não responder com propriedade e know-how uma coisa que não é da sua área. Isso pode ser desmentido. Então, quando vem uma pergunta assim, eu geralmente mostro um estudo daquela área. De alguém que é especialista. De alguém que é especialista. Igual os dinossauros. Exatamente. Então, quer dizer, você pode achar que é uma bobagem. Tudo bem isso. Não sou eu que tô achando que é uma bobagem. É aquele estudo. E no caso, foi uma revista que tinha sido publicada. Então, tem um estudo feito a partir da... Teve todo um trabalho, e repito, eu não sou biólogo, não sou nutrólogo, não sou nada dessas áreas. Se alguém achar... Nem fiz o terapeuta que eu falei no começo. É verdade. Se alguém achar que isso aqui é uma bobagem, vai conversar com quem fez. Eu só tô citando. Fala com o Pablo, ele luta de Jiu-Jitsu. Já resolve. O Linus Pauling, aquele mesmo responsável pela tabela periódica... É, o cara já botou a Linus Pauling, né? Ele também trabalhou muito em questão de vitamina. Muitas pessoas acham que eles exageram, que a ideia do Linus Pauling é exagerada, porque a vitamina é exponenciada a uma situação assim, que se eu tiver um parente que morreu em duas horas, botar a vitamina na boca vai ressuscitar. Mas há outros que falam assim, não, vão prestar atenção, porque ele tem... Tem um ponto de razão ali. E nesses estudos, assim, que houve muitos desmembramentos de estudos da ideia da vitamina, um deles disse o seguinte, que nós, seres humanos, não sintetizamos a vitamina C dentro de nós. Isso é ponto passivo. Mas, se sintetizássemos, nós teríamos a capacidade de multiplicar, eu não lembro agora se é 20 ou 40 vezes, eu não lembro o número exato, vamos colocar um valor fictício aqui, 40 vezes a nossa infância. A infância, entendi. Porque todos os animais que sintetizam a vitamina C dentro deles, eles multiplicam o período da infância, tipo, 20 ou 40 vezes. Então, é um exemplo. Eu lembro com a conta que apareceu, ela era com um papagaio. O papagaio vive 80 anos. Só que o período da infância do papagaio é X. Então, 80 anos significa X vezes Y. Entendi. Você está entendendo? E nós não vivemos essa quantidade a nossa infância. Então, eles falaram assim, peraí, todos os animais que sintetizam a vitamina C dentro deles, multiplicam a infância por um número absurdo. Até mamíferos. Eu falei do papagaio, mas até mamíferos. E se o ser humano sintetizasse a vitamina C dentro dele, a lógica é que nós também viveríamos... Mais. Muitos séculos, séculos. Entendi. O artigo, num primeiro momento, não estava tratando de nada de Bíblia, nem de dilúvio. Era uma questão de longevidade. Porque uma das teses é que a vitamina, o complexo vitamínico, pode prolongar a sua expectativa de vida. Essa é a tese deles. Aí, no próprio artigo está falando que é interessante, porque os nossos ancestrais, é um artigo de linha evolucionista, quando fala de nossos ancestrais, entenda os hominídeos. Ah, entendi. Os nossos ancestrais, eles certamente sintetizavam a vitamina C, porque dos aminoácidos que são necessários para a vitamina C, parece que dos quatro necessários, nós temos três. E um atrofiado. Então, aquela ideia evolucionista dos órgãos vestigiais, então, significa que os nossos ancestrais sintetizavam a vitamina C. Se eles sintetizavam a vitamina C dentro deles, isso significa que, diferente do que se acredita, os ancestrais humanos, hominídeos, ou até talvez o homo erectus, o homo sapiens, ele poderia viver, uma expectativa de vida de milhares de anos. Não milhares, centenas de anos. Perdão, centenas de anos. Centenas de anos. Isso explicaria por que, letra A, que a população humana da Terra era tão pequena e, mesmo assim, não entrou em extinção, convivendo num mundo hostil. Hostil. Eles não colocam que o ser humano conviveu com o dinossauro, não é isso? Porque, para eles, os dinossauros foram exterminados antes. O ser humano está num outro período, que não é o Cretáceo. Mas eles também dizem que o ser humano convivia com animais terríveis, como o tigre de sabres, dente de sabre, aquela... Mamute. Mamute, aqueles animais. Era do gelo, basicamente. Exatamente, aqueles intempéries. E como é que o ser humano conseguiu sobreviver? Tudo isso. Porque o fato de não achar tantos ossos de humanoides é explicado por eles que a população humana era pequena. Como é que era no entorno em extinção? Porque eles tinham uma longevidade excepcional. E, por alguma razão, essa longevidade foi diminuída em função de não sintetizarmos mais a vitamina C. E o que teria causado essa alteração genética? O artigo aponta. Provavelmente uma mudança climática na Terra, acentuada, seguida de uma mudança brusca na alimentação humana. E o que poderia explicar isso? Aí, quando você pega isso e vai para a Bíblia, mudança climática, o que foi o dilúvio? Foi uma mudança climática. Mudança na alimentação, se você ler no Gênesis, o ser humano passou a consumir carne depois que Deus fala para nós assim, assim como antes eu lhe dei a erva do campo e os vegetais, agora eu lhe dou a carne para comer. Mudou a alimentação. É uma possibilidade. Repito, o artigo não fala de Bíblia, eu que estou fazendo a ponte. Mas se isso aqui é uma grande bobagem, então não brinca comigo, brinca com o artigo. Lemos Paulo. E no caso, antes do dilúvio, as pessoas, tipo Matusalém, viviam... 969 anos. Rapaz. E hoje já não... Será que você não vai viver, Gil? Ah, chega uns 800. Você vai sair daqui e comprar um quilo de acerola por dia? Com esse meu peso aqui. Caramba, velho. Falei que o negócio é 2? Não, essa aí eu tinha ouvido também. Bravo. É massa. Rodrigo, a gente tem duas perguntas oficiais do podcast aqui para a gente encerrar, porque a gente queria ter muito... A vontade é ficar... É que assim, vamos deixar um gostinho de quero mais. É, 3 horas. É que é... 9 e meia. Nossa. Para ter o segundo, né? A gente vai lá no museu e faz o Jota Cash. É isso aí, tá gravado. Pronto. Duas perguntas oficiais. A primeira delas, uma experiência assim que você teve que foi muito engraçada no contexto de igreja. Ou pode ser também no seu caso de arqueologia, conta para a gente aí uma coisa que você lembra que te marcou muito. Experiência engraçada. É. Nossa, são várias até. Elenca uma aí que você acha que... Deixa eu me lembrar aqui. No pulo, né? É, a gente pega em cima assim para... Não, eu lembrei. Lembrei de uma engraçada uma vez que eu batizei um rapaz na igreja, mas acho que ele tinha um probleminha. Faltava os parafusos. E era uma igrejinha pequenininha, simples, né? Aí depois que eu batizei assim, eu fui fazer o apelo, eu estou... Tenho que ter uma irmã. Eu olhei para o canto, ele simplesmente tirou a roupa assim e estava com o traseiro mostrando... Isso dentro do meio da igreja? Não, no meio da igreja não, porque assim, você sai do... O batismo que a gente faz é por imersão. Então ele saiu do tanque e ele foi para a salinha. Era uma igrejinha pequenininha, os caras que eram as salinhas do lado. E era uma cortina. E ele tirou a roupa. E ele... E as irmãs aqui... Mas não era 100% também. Você, mas na fresca, assim, só gostava. Eitas, irmão. Um ladinho para o outro ali. E como é que você faz o apelo depois daquilo? Aí começa a querer rir. O único apelo é para o cara pôr a calça. Pôr a calça, por favor, meu irmão. Aí eu fiz um sinal para um diálogo e eu falei... Já foi lá e fechou. Nossa. Bom, infelizmente, para a gente encerrar o papo, qual foi a maior experiência sobrenatural que você já teve com Deus? A sobrenatural com Deus, a mais forte mesmo, foi um momento muito crucial da minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque é testemunho de livramento. É testemunho do poder de Deus. Eu já recebi hater de igreja falando assim, esse homem não tem fé, porque o irmão cristão que tem fé não passa por isso. Eu respeito a ideia, mas eu discordo. O cristão tem depressão também, o Elias ficou mal. Jó, então, não é cristão. Jó. E eu ia tirar a minha vida. E naquele momento ali, quando eu estava num lago assim... Isso é recente, né, Rodrigo? Não é uma coisa da... Não, até já tem alguns anos já. É o recente, realmente. Recente, tipo assim, não é na sua juventude. Não, 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 não. É que é pior, já era... Mais velho. É, mais velho. E aí essa moça desceu, chegou assim, Oi, colega. E eu lembro direitinho, eu não sou muito de prestar atenção em detalhes, por exemplo. Eu estou conversando com vocês, olhando para os dois aqui. Se amanhã, meio dia, alguém me oferecer dois milhões de reais para falar assim, qual era a cor da camiseta, eu nem vou tentar. Sabe aquele negócio que você nem tenta lembrar porque não vem? Mas isso foi tão marcante que eu lembro a roupa que essa menina estava vestindo. Eu lembro como é que estava o cabelo, eu lembro detalhes. Então você vê que foi forte mesmo. E eu falei, não, não está bem não. Eu já estava com a corda ali para fazer a bobagem. E ela falou, eu sei. Deus falou para... para ver o que você estava precisando. Resultado. Ela estava trabalhando como enfermeira e o Espírito Santo começou a falar com ela assim, sai daí agora e vai lá para o lago para ajudar o Rodrigo que está precisando. E às vezes o Espírito Santo fala e... A gente acha que é coisa cabeça. É, coisa cabeça. Agora... Aí Deus se impressionando. Vai, vai. E sabe que igual os anjos lá com o Ló, sai agora rápido, não estou brincando, não é rápido, rápido. O tempo está acabando. Ela fica assim, o tempo está acabando, o tempo está acabando. Aí ela, nossa, como é que eu vou largar o plantão agora e descer lá? Eu vou ser prejudicado aqui. Aí, vai, vai agora. Eu falo, então tá bom, eu vou. Não, você vai primeiro bater o cartão e vai trocar de roupa. Nossa. Você vai vestir essa e essa roupa. Até isso. Ah, caramba. E ela saiu antes do plantão dela com todos os riscos de... Perder o emprego? Tomar uma... Tomar uma advertência. Sabe? E ela desceu ali na hora. Então, assim, isso foi muito forte para mim. Houve outros momentos na minha vida graças a Deus. Quem anda com o Espírito tem muitos. Mas como você me perguntou o mais marcante, ali eu vi realmente que Deus tinha um plano para a minha vida e Deus falou assim, Deus usou uma pessoa para falar assim, eu vou usar o seu sofrimento para ajudar outros. Eu ainda vou te honrar através desse sofrimento. E o interessante é que essa semana, eu não vou dar mais detalhes, eu encontrei um casal, um pastoral, de outro país, Batistas, Batistas, que nesse outro país a esposa estava com uma depressão muito grande e me ouvindo e falou com o marido assim, olha aqui, o Rodrigo Silva foi curado por Deus, Deus vai me curar também, nós vamos para o Brasil, para onde ele se tratou? Nossa. Conte-se agora, eu não sei quando vai ao ar, mas foi ontem, anteontem que eu estive com eles. Que nossa. Anteontem mesmo, isso não é anteontem. Um outro caso foi quando eu estava no Flow, que pela primeira vez eu contei essa história em público, não estava, não tem roteiros? Sim. E surgiu e naquele momento eu falei assim, Deus pode estar usando aqui, Monarca e Igor, esse momento para atingir alguém. sabe? E naquela madrugada tinha alguém que ia tirar a vida. Meu Deus. Aí a gente tem lá, me mostraram depois o print lá da pessoa mandando. Isso de quem contou, né? É, a pessoa contando assim, olha, eu ia tirar a minha vida, já estava tomando os comprimidos, e quando eu só passo no celular aqui antes de morrer, sabe aquele negócio assim de dopamina? Aí passou aqui, estava lá o... Eu me assisti, quando você começou a contar a sua história, e falou, tem alguém, eu falo lá, tem alguém que nesse momento talvez, Deus usou essa história para tocar uma pessoa. E era ela. Meu Deus. Ou seja, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Vamos ser só instrumento. Caramba, rapaz. Você é louco. Que papo. Rodrigo, tem um presentinho para você, chegou aí? Ah, vamos trazer para entregar para ele, a gente já vai encerrar depois. Obrigado. Vamos lá. Agradecer, Renanzeira. Pode abrir agora? Pode abrir. Aparece aqui, Renanzeira, por favor. Esse aqui é o nosso Renan, do Machina de Poesia. Ele faz parte aí do... Ah, ele que é o da poesia lá? Ele faz parte aí do... Também é malha também, né? É bombeiro, é bombeiro. Ah, então está certo. Muito obrigado aqui. É uma lembrança singela aí para você, para você lembrar do MJCast, né? É bom ter os irmãos fortes assim mesmo. É bom, é bom. Que vem alguém encher a paciência no culto, lá você manda o irmão Diácono, o cooperador e conversar com ele, né? Ah, é. Porque esse aí para bater alguém é difícil. E esse aqui, Rodrigo, é para você testar esse presente aí, que vai fazer um negócio diferente aí, me fala. Ele vai mudar a cor? É, tem uma surpresinha. Eita, velho. Vamos colocar aqui para ver. O que vai ser daqui? Aí não funciona, né? Aí não funciona. É, ela já vai processar. Ah, que a água está quente. É. Tomar um chá aí. Espero que eu coloquei no lugar certo. esse mais sobrenatural que você vai passar. Você pode contar o outro. No próximo podcast vai ser isso aí, né? Ó, ó. Moisés também teve um negócio desse com os magos, né? Sim, é. É verdade. Olha aí. Olha lá, olha só. Olha. Olha aí. Que isso, hein? Essa tecnologia aqui, rapaz, nós confiamos nessa fornecedora. Meu amigo. Mas está clareando, hein? Está clareando o negócio. Está saindo rodrigo. Rapaz, agora eu vou fazer o meu também ficar assim para poder... É verdade. Ó, tem umas... Pera aí, pera aí, tem mais coisa aqui atrás, ó. e hieróglifos aqui. Olha aí. Não, hieróglifos mesmo? Não sei. É com o nosso designer aqui. Para mim era um monte de rabisco. Não, Ah, é escrita com uniforme aqui, ó. Olha aí. E ele copiou direitinho, pelo menos a palavra Lugal, só que está espelhado. Ah. Está espelhado. Mas faz parte, né? A primeira vez ela escreveu assim. Mas tem a palavra Lugal aqui, que é rei. Essa aqui, ó. Ele faltou na aula de não sei o que. Se lê daqui, aqui, ó. Essa aqui, ó. Só que estou esperando ele ler. que está aqui, Lugal. Aqui é o Dinger, Lugal. Ah, aqui tem a inscrição de Nabucodonosor. Aqui, ó. Aê! Estudou, estudou, hein? É, aqui, ó. Lugal, Dinger, Nabucodonosor. E o Zúr. Ó. Você fez de propósito? Foi? Foi de propósito. É. Mas foi de propósito. 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 Foi com os episódios anteriores. Ah, aí, aí. Fez bem que eu... Contou aqui, contou aqui. Contou aqui, mano. Olha aqui, ó. Apareceu agora aqui. Mas esse não é o Nabucodonosor, deixar bem claro. Esse aqui ele não procurou no Google. Ah, é. Obrigado mesmo, irmão. É um presente aí. Obrigado pelo carinho, viu? Nossa, glória a Deus. Gente, sabe? Agora, sem nenhuma demagogia, eu não estou candidato a política e nem vocês vão votar em mim pra nada. Eu votaria. Eu novo... Obrigado. Mas eu louvo muito a Deus por esse carinho. Louvo mesmo. Uma das... Aliás, até, se vocês me permitem, eu sei que o horário está avançado, mas eu queria até, como últimas palavras ali, que eu não sou só eu. Todo mundo quer ser amado e todo mundo tem os seus haters. E eu aprendi algumas coisas na vida. Em primeiro lugar, as pessoas vão te amar pelo que você é. e outros vão te odiar pelo mesmo motivo. E às vezes é dolorido. Igual o Paulo, o homem que foi ao céu, escreveu 70% do Novo Testamento, mas ele ficou assim, poxa, Alexandre Laitoero me deu problema, Dimas me abandonou, Crescente foi pra Dalmácia. Doía. Mas, felizmente, eu tenho Timóteo comigo. Eu tenho Lucas aqui, eu tenho João Marcos. Tito. Tito. Então, assim, eu hoje procuro, através do Espírito Santo, a valorizar isso aqui. Pra você, foi só uma caneca, a gente riu, brincou, fez a piadinha aqui, eu falei da inscrição, que está correta na boca do Nosô. Mas, pra mim, é mais do que uma caneca, é mais do que uma inscrição. Eu estou procurando, através do Espírito, congelar isso aqui. E é o que eu sugiro... Olhe nessa câmera aqui, né? Eu sugiro a você, que está assistindo a gente também, fazer isso. Não seja alguém que se apaixone pelo hater. Mil pessoas lhe fazem o bem, você esquece. Uma pessoa te faz o mal, você fica tão traumatizado, que você sai da igreja falando assim, lá ninguém tem amor. Ninguém presta. Ninguém é justo. Por quê? Se você parar pra olhar, a pessoa, ou as pessoas que demonstraram desamor para com você, são uma minoria. Barulhenta, eu reconheço. Mas, uma minoria. Olha em redor, que tem sete mil que não dobraram o julebaal. Então, o pastor muitas vezes é uma ovelha sem pastor. Mas sabe onde é que a gente se alimenta espiritualmente? Em carinhos como esse. Que quando alguém vem e solta qualquer coisa na internet, fala, não, peraí. Ele não teve o trabalho de fazer essa xícara, pesquisar na internet, fazer o desenho aqui, à toa. É porque, de alguma maneira, o Espírito Santo mostrou, através dele, o amor de Deus. então, seria uma grande falta de respeito e desconsideração eu agora esquecer isso aqui e ficar apaixonado pelo hater que falou bobagem na internet. Aí sim, eu estou desrespeitando você. E eu não quero ter esse pecado nas minhas costas. Eu quero honrar vocês. E a maneira de honrar é fazendo com que a memória de vocês fique mais forte do que a memória de qualquer pessoa que vem com desagravo. e é essa a sugestão que eu dou para você. Em nome de Jesus, confie. Você pode batalhar com os profetas de Baal, mas tem sete mil que não dobraram o joelho a ele. Nós não estamos sozinhos. A igreja de Deus está prestes a cair, mas não cairá. Amém. Porque Deus tem os seus sinceros aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Rodrigo, uma salva de palmas. Glória a Deus. A salva de palmas. Vai, vai, vai. Quero dizer assim que esse momento aqui é muito especial para todos nós. Desde o começo do podcast, a gente tem programado para receber pessoas do calibre do senhor e ver a alegria dos meus irmãos aqui e o apoio que eles dão para poder fazer acontecer essas coisas. Ainda que nos últimas vezes, até peço perdão para os últimos convidados que eu não pude dar nenhum presente para vocês, mas ver a alegria dos meus irmãos, ver todo o apoio que está aqui atrás e ver o nome do senhor sendo glorificado é muito bom. Glória a Deus. Um pedacinho do paraíso aqui na mesa. Glória a Deus. Obrigado a todo mundo que proporcionou isso. Pablo, Pablon, Pastor Cléresson, Fiuza, Arthur, Pastor Elias, Salema, Pastor Cléresson, já estão, né? Vitor que está aí. Todo mundo. Cara, se você está aqui e chegou até o final, deixa aí uma hashtag valorize o bem para a gente saber que você acompanhou até o final. Zeramos o game, né? Eita, Dio. Pastor Rodrigo, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse episódio com mais alguém, deixa seu like, faz tudo que você sabe que tem que fazer aí. Isso aí. Que ele cresça e a gente diminua. Principalmente a barriga. Glória a Deus. Um abraço. Eu sou o João Marcon. João Marcon. João Arruda. João Arruda. Esqueceu eu falo no João. João, João. João, João. João. É, todo mundo vai olhar. Tem uns três que vai olhar aí. É verdade. Só tem, João. As nossas mães não são muito criativas. É a fase da idade. É, mas o João não é bonito em hebraico, Yohanan. Olha aí. Significa o quê? O Yoh é a abreviatura do nome sagrado de Deus. Haná é graça. Então Yohanan, a graça que vem de Deus, o Senhor dá a graça, concede a graça. Que isso. Estava filmando já isso aí? Que isso. Eita. João nunca mais pensou em mudar o nome. Todos os filhos dele vão chamar João agora. Tudo João. Esse Haná, o Ana, Haná em hebraico é graça. Sim.